Uma relíquia da festa do reinado de Ouro Preto com mais de 200 anos estava esquecida na capela de Nossa Senhora das Necessidades, localizada no bairro Padre Faria. Se trata de uma bandeira forjada a ferro, revelada na última semana pelo zelador do local. Zelador há mais de 40 anos na capela de Padre Faria, seu Wilson nem imaginava que guardava uma relíquia da festa do reinado na capela de Nossa Senhora das Necessidades. Cátia veio buscar a bandeira para enfeitar e eu disse a ela que tinha a bandeira antiga de Nossa Senhora do Rosário, martelado, de ferro martelado. E ela então sentiu a vontade de ver a bandeira, foi emocionada de ver a bandeira, porque ela estava bem decadente, bem perdendo as suas pinturas. E ela então pediu para levar, queria restaurar essa bandeira para nós. O achado surpreendeu a presidente da Associação dos Amigos do Reinado, Cátia Silvério. Revelada na última semana, a bandeira reforça a importância da festa que recebeu o registro de patrimônio imaterial de Ouro Preto no ano passado. Desde o último domingo, 5 de janeiro, a festa é realizada na cidade. Como todo ano, as bandeiras ficam na capela de Padre Faria, que o senhor Wilson é zelador da igreja, que ele cuida das nossas bandeiras. Aí eu fui, como todos os anos, buscar a bandeira de Nossa Senhora do Rosário para a gente reenfeitá-la, para a gente levantar ela no levantamento de mastros. Então, chegando lá, conversando, uma conversa, um bate-papo com o senhor Wilson, ele pegou e falou comigo que existia uma bandeira mais antiga do que aquela, de Nossa Senhora do Rosário. Então, aí eu perguntei para ele onde que ela estava. E ele falou que não estava na capela do Padre Faria, estava na capelinha do Passo, na pracinha do Padre Faria. Aí eu pedi ele para ir lá, me levar para ver essa bandeira, que ele falou comigo que era da época dos escravos, que era toda martelada no ferro. Aí eu fiquei muito curiosa. Então, aí fomos lá e me levou. Então, assim, foi um achado emocionante para mim, porque você vê uma bandeira de mastro, ela tem quase um metro, toda martelada. E a pintura toda feita no metal foi muito emocionante. Então, nós pedi a ele, se ele deixava a gente trazer e buscar alguém que entendesse mais, um restaurador, para ver a bandeira e da gente buscar até mesmo recurso para que ela fosse restaurada. O trabalho de restauro é minucioso. O trabalho de restauro demanda muita paciência e experiência. A equipe do conservador e restaurador Aldo César de Araújo assumiu a importante e delicada missão. Quando a gente recebeu essa obra, essa bandeira, ela estava com um óxido muito forte, havia uma camada muito grossa de cera que foi utilizada para justamente refixar o que havia de original da pintura, porque grande parte se desprendeu e caiu com o processo de oxidação e o lugar onde ela estava armazenada. Após todo o processo de remoção e limpeza com produtos químicos específicos para o restauro, a gente começou a parte mais delicada, que seria a reconstituição pictórica de todas as áreas de perda. E essa é a parte mais delicada. A gente está trabalhando através de microscopia digital, onde a gente pode assegurar e afirmar que se trata de pigmentos minerais macerados de forma manual. Então não foi uma tinta industrializada já que foi usada na confecção dessa bandeira. O critério de restauração e de intervenção que a gente está usando é o de minima intervenção. Por mais que a obra tenha áreas grandes de perda, a gente está usando o critério de restauração de um objeto devocional, não de um objeto museológico, que é uma grande diferença, pois o objeto devocional tem que ter uma ligação direta com o fiel. Assim sendo, a gente está fazendo uma reconstituição maior da camada pictórica, mas sem causar um falso histórico. Então todos os elementos que estão sendo reintegrados já existem na própria bandeira e não vai causar falso histórico e ela vai ficar íntegra. Pela avaliação do especialista, a bandeira existe há mais de 200 anos. Ele explica quais elementos presentes na peça que levam à interpretação que a relíquia é do século XIX. Essa é uma bandeira extremamente antiga. Ela é feita em ferro forjado. Ela não tem nenhum resquício de solda. Foi toda forjada, arrebitada. E os pigmentos utilizados nela foram os pigmentos minerais aglutinados com óleo de linhaça. Quando a gente vê a microscopia digital, a gente consegue ver os pigmentos, entre eles o óleo vegetal que servia como aglutinante da pintura. A bandeira revela um fato histórico. Ela retrata o possível momento em que a população brasileira daquela época se desapega dos costumes europeus. Uma curiosidade é que nessa bandeira foi encontrada a figura de Santa Efigênia e de São Benedito. Na tradição, a Nossa Senhora do Rosário, ela aparece entregando o rosário, o terço, a São Domingo de Gusmão, que é o grande propagador da devoção do Santo Rosário, e a Santa Catarina de Siena. A gente lembra que aqui no Brasil do século XIX, Brasil Império, a população já não se identificava mais com a Europa. Uma curiosidade da peça envolve a figura da parte de trás da bandeira. Temos oito rosas ladeando a figura da Virgem Maria, e o oito representa o poder, a riqueza também. As rosas representam e são um sinal da graça para todas essas pessoas, porque a rosa é a rainha das flores devido ao seu perfume envolvente. Diretora de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de Ouro Preto, Sidneia Santos, ressalta a importância e significado desta revelação para a comunidade afrodescendente. Um achado como esse, ele nos traz imensas possibilidades, sobretudo para a comunidade negra de Ouro Preto, porque a partir da análise dessa bandeira, dos materiais que foram usados para confeccioná-la, é possível também a gente traçar um pouco essa nossa árvore genealógica. Saber quem são esses antepassados e de onde eles vieram, e quais eram as técnicas e as engenharias que eles dominavam, as sabedorias que eles traziam. E aí a gente desmistifica um pouco essa questão de tratar Ouro Preto só a partir da presença portuguesa. É preciso falar também da presença indígena e da presença africana, que construíram esse Brasil, sobretudo essa região de Minas Gerais, com a mineração do ouro. Então, trazer à tona toda essa questão do restauro da bandeira é para a gente também trazer à tona a nossa identidade. É a gente conseguir voltar no passado e dizer, olha, eu vim de lá. As pessoas que me antecederam dominavam essas técnicas, tinham sabedoria, tinham conhecimento. De novo, a gente prova isso com esse achado da bandeira do reinado de mais de 200 anos. A nova joia do reinado já participa das comemorações neste ano, no encerramento dos festejos, dia 12 de janeiro. E no ano que vem, a bandeira terá uma dedicação especial na programação. Agora, como ela veio até a nós, nós pretendemos, todos os anos, ter um momento dessa bandeira. Ela não pode ficar, como o restaurador falou, não vai poder ficar nem exposta, nem sol, nem chuva, mas nós vamos ver no contexto de colocar uma celebração para a bandeira.